O que é que eu tô negócio aí? Vocês já saíram, né? Vocês estão bem longe, porra. Eu vou entrar, tá? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui! Estão em três, três contra dois. Protege, protege esse corredor. Acontece com o Eduardo Cabo, estou em presença aqui. Boa! Calma, não avança demais, não. Estão andando de cima. O Kimbo está no andar de cima, eu só não estou vendo aonde, pera aí. Deixa eu deixar aqui. Agora o Kimbo está no andar de cima na parte de fora ali, pessoal. Deixa, deixa, deixa ele vir. Deixa ele, deixa ele. Deixa o Rambo vir. Ah! Olha suas costas, isso! Tem quantos? Tem quantos? Peguei. Boa! Só falta o Kimbo, só falta o Kimbo. É três contra um, pessoal. É nosso. O Kimbo está do lado de fora ainda. Está do lado de fora ali, no segundo andar do lado de fora. Ele está na porta ali, ele está aí dentro. Boa! Isso aí, gente. Já era. Já era. Só o pato aqui morreu. Ei, caralho!